Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. E para quem não percebeu, a ação já começou. Bola para fora. Bola para fora. E acaba arrumando a casa ali atrás. Segura o som. Meteu pelo alto. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Matete. Teles. Bruno Fernandes. Olha a batida. Lá vem a batida. E ele chegou ali para tomar conta. Mandou dali mesmo. Passou raspando o dolerão que foi só, torcendo para ela não entrar. E a bola chegou nele. Procurou alguém ali na frente. Ih, que lugar de perder a bola. A posição é muito boa. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Segura o som. Bola para ele na lateral. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Eles já recuperaram a bola de novo. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. Qual é a ideia por trás disso? Milton, é básico. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Metida de bola por cima. Chegou. Bola certa. Gomes, tentou o passe. O lance está parado. Marcado o impedimento. Lá vem eles de novo. E ele chega bem para acabar com o ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou para a área. Vai daí. Dígri. 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 A metida de bola para frente. Bola enfiada entre a marcação. Chegou junto. Roubou a bola. Conseguiu afastar o perigo. Já recebe o Rodrigues. Rodrigues. Lá vem o tiro. Para fora. Está com um jeitão de que ele não esperava essa bola e essa chance, Milton. Por isso ele é desperdiçoso. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Metida de bola ali para o companheiro. Que maravilha de jogada está acontecendo. E o juiz marca falta. Lançamento por entre a defesa. A defesa conseguiu afastar. E volta a bola para o goleiro. Teles. Recuou para o goleiro. Alain tenta o lançamento. A defesa tira o perigo dali. Fez o simples e afastou o perigo. Saiu pela lateral. Mina. Botou para correr. E a bola vai nas mãos do goleiro. Jugou para longe. Tirou o perigo dali. Uma boa chance por ali. Chutou. Foi uma boa finalização. Não entrou com pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Vem o passe. Rashford. Pogba. Lá vem o passe pelo alto. O time está muito bem na defesa e não está dando a menor chance para o adversário atacar. Marcial. É só tiro de meta. É só tiro de meta. Essa aí foi falta. Mata. Jogou a bola lá para frente. Bola para fora. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Estamos no intervalo do jogo. Milton, aquilo que eu falo, um 0x0 que merecia gol. Um jogo chato que é um 0x0 com gols. Esse não. Esse é um 0x0 muito bom de lado a lado. É uma partida muito boa que promete ser melhor na segunda etapa. 0x0. 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 Amém. 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 Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. Um jogo muito igual até agora. Será que isso vai mudar? O cara acabou telegrafando o passe, né? Mas alguém sabe ainda o que é um telégrafo? Cavani. Segurdsson. Chegou bem, recuperou a bola. E eles ligaram o contra-ataque. Abriu ali pela direita. Olhou e cortou essa bola. Fez falta sim. O assistente levantou a bandeira, hein? Uma vez pode, duas vezes já é demais. Três é insuportável. E quatro, não vou dizer que é burrice, mas é burrice mesmo. Não é possível o time ficar tantas vezes em impedimento. Acorda aí, pô. Recuperou a bola de novo. Bruno Fernandes. Rodrigues. Gomes. Procurou alguém ali na frente. Passe perfeito. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Linda, ó. Tira a bola da defesa de qualquer jeito. Rodrigues. Forte providencial do passe. Jogou pro lado em que estava mirada. E pôs homem na casa. Que beleza, hein? Preferiu jogar pra trás. Impediu o ataque adversário. O Manchester United está posicionando muita gente ali na frente da área quando tem que defender. É, você pode... A batida! E agora, o que é que eu faço? Agora... GOOOOOOOL! E o time abre o marcador no segundo tempo. GOOOOOOOL! Ele não inventou muito. Foi lá e voltou pra dentro. É uma defesa indefensável. Não marca ninguém. Quando marca, deixa o outro mais perigoso livre pra fazer gol. O Everton saiu na frente. Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time dos jogadores também. Mas eu não queria estar na pele dele agora. E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e toma um gol na saída no contra-golpe? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Qualquer decisão pode ser um desastre. Porque tem muito tempo de jogo ainda. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. E a defesa interrompe o ataque. Mais uma vez. Bruno Fernandes. Lançamento por entre a defesa. Boa! Pogba! Boa! A bola saiu. Boa! 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 E está armado o contra-ataque. Meteu ali pela direita. Siburgsson. Rodrigues. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha a bola chegando. Por cima subiu. Opa, que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Marcação cerrada em cima, sem dar espaço, o cara conseguiu ainda finalizar. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Está protegendo bem a bola, na subida ao ataque. Mated. A posição. Lá vem a bomba. Gomes. Tentou o passe. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Pogba. Opa, é falta dele. Bom chute. Faltou um pouco de sorte. Bola enfiada entre a marcação. Lá vai ela pela lateral. Belo drible. Enganou a marcação. Uma boa chance por ali. A posição é muito boa. Chegou cortando na hora, gala. Chutou para longe para arrumar a casa. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Recebe o Domingues. Olha a bomba. Essa era para fazer gols a zero. O goleiro foi muito bom. Se toma o gol, funciona. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. E não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Ele vai bater o lateral. Olha o lançamento. Chegou para longe. Tirou o perigo dali. Vem o passe. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Já estamos nos acréscimos. Falta muito pouco. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Partiu com a bola. Gomes. Tentou a mentira de bola. É agora. Chegou mais um. Acabou o jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. E com isso eu encerro agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting que me ajudou muito nesta noite. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.